A tabela de classificação do Capixabão não mente. O Vitória é o penúltimo colocado com um empate e uma derrota. Situação incômoda que vem desde 2012, no ano do centenário. O que todo torcedor alvianil quer saber é o que está faltando para o time engrenar. Tá cedo, né? São dois jogos. Cedo assim no bom sentido, né? Porque o tempo passa rápido, faltam 16 jogos, se a gente não tomar atitude daqui a pouco faltam 15, 10. E aí as coisas passam a se tornar mais difíceis. O elenco atual do Vitória conta com 24 jogadores. E poucos são aqui do Espírito Santo. A maioria deles veio do interior de São Paulo e tem entre 20 e 24 anos. E na avaliação de Gerson Evaristo, é justamente essa média de idade mais baixa que atrapalhou o time nas duas primeiras rodadas do Capixabão. Você dá dos meninos de toda hora só querer atacar, de toda hora só querer resolver e não dar aquela pausadazinha. Então, eu acho que isso é o fator que está deixando nós mais preocupados. Enquanto isso, a caravana forasteira trabalha para dar uma cara ao time. O lateral Dani Silva chegou essa semana. Estava em Uberlândia e corre contra o tempo para buscar entrosamento com o resto do grupo. Cheguei aqui, tive uma impressão muito diferente. Vitória é um time de alto nível aqui. Uma fama muito grande aqui e estou feliz de estar aqui no Vitória. O Vitória pega o Aracruz nesta quinta no Estádio do Bambu, mesmo local da eliminação do Capixabão do ano passado. Hércules não estava no Alvianil, mas está doido para acabar com o jejum de gols e conseguir a primeira vitória. Incomoda um pouquinho, né, que a gente está acostumado a fazer gols, mas eu estou bastante tranquilo, porque sei que isso é um momento, né, ainda não desencantei no Marquês Gol, mas estou bastante confiante que os gols vão sair naturalmente. E caso mais um resultado negativo aconteça, Gerson Evaristo não teme perder o cargo de treinador da equipe. O treinador de futebol é pressionado 24 horas por dia, né, então você tem que ter a consciência disso. Porque se você não quiser realmente pressão, vai mexer com outra coisa, esquece do futebol. E aí E aí Tchau.